Que tal fazer uma sobremesa boa, bonita, barata e ainda um G aí, gostosa, não é? Gostosa, Cláudia. E com coco, que faz muito bem pra saúde. Você sabia que o coco, ele é carregado em gorduras boas? É, não engorda porque não é carboidrato, como muita... É lógico que se enfiar a boca vai engordar, né? Também não pode exagerar. De nada em excesso, né? Exatamente. Mas colabora com o trânsito intestinal e ainda fortalece o sistema imunológico. E é de coco a nossa sobremesa. Coco e abacaxi, tá aí, ó. Uma parceria que dá certo. Um casamento que não há separação, viu, Cláudia? Vamos fazer? Vamos lá. Nessa panela aqui, a gente vai fazer um creme base, tá? Que é um creme branco com uma lata de leite condensado. Isso. É esse? É, esse mesmo. Três gemas peneiradas. Eu já vou colocar as gemas, Cláudia. Primeiro eu dissolvo o amido no leite condensado pra não ter grumos nenhum, tá? Tá. Duas latas de leite, a lata medida do leite condensado, tá? Isso, de leite. Tá. E duas colheres de sopa de amido de milho, que ele já... Você pode dissolver no leite também, né? Pode. Então, uma lata de leite condensado, duas gemas peneiradas, duas latas de leite, lata medida do leite condensado, de leite, leite. Duas colheres de sopa de amido de milho. Falando em amido de milho. Falando em leite, leite pode ser desnatado, integral. Pode ser o leite que você tiver em casa, qualquer um, Cláudia. Aqui nós vamos fazer um creme. É só cozinhar bem, vamos ter um creme branco. Eu já tenho um pronto, tá, Cláudia? Ok. Depois, pra nossa cobertura, eu vou precisar de três claras e uma xícara de açúcar. Eu coloco uma panela, a clara e o açúcar, e dou uma leve aquecida. Tá. Três claras. Isso. Deixa eu ver onde tá esse daqui. É a cobertura. Três claras e uma xícara de açúcar. Três claras e uma xícara de... Bom, você vai usar lá três gemas, três claras, aproveita assim. Isso mesmo, Cal. Uma xícara de açúcar. Ainda para cobertura, ele usa uma lata de creme de leite gelado, sem o soro. Porque gelando o soro, você tira fácil, né? Você tira fácil, a gente separa ele. Uhum. Coco fresco para decorar, aí o suficiente pra decorar. E cerejas com cabinho para decoração também. Tá bom? Aqui, Cláudia, não é pra ferver. A mornô, eu trago pra batedeira e vou bater isso daqui de cinco a dez minutos, até virar um merengue. Tá. Eu já... Esse eu não vou bater, porque eu já tenho o merengue pronto. Aí é só começar a bater? Que velocidade? É só, na máxima. Ele vai virar isso daqui, ó. De cinco a dez minutos. Olha aqui que delícia, ó. É. Um merengue. Aí eu vou juntar o creme de leite gelado. Que tá gelado. Aí já sem a batedeira. Sem a batedeira. E essas daqui, Silvio? Isso aí é uma calda. É, calda? De abacaxi. Como que você fez essa calda? Eu cozinhei o abacaxi... Vou mostrar a calda aqui pra você. Um pouquinho de açúcar, Cláudia. Aqui, ó. Um abacaxi picadinho, cozido com uma xícara de açúcar. Isso. Aí ele vai dar aquela caldinha e eu separo ela pra molhar os biscoitos. Ah. É uma caldinha, é um abacaxi natural, então. É um abacaxi natural. Isso mesmo. Aí eu venho aqui, ó. Com creme. Aquele creme que você fez na panela, lá, desgrudou, engrossou e já desligo. Aí você deixa dois minutinhos pra garantir que perdeu o gosto do amido, né, Cláudia? Tá. Deixa esfriar e monta o seu pavê, ó. Só isso daqui que molha, que senão ele fica mole, tá, Cláudia? Tá. Ah, não vira os dois lados? Não. Só um lado. Aí você vem aqui com o abacaxi. Que é o doce de abacaxi. Que é o doce. Ele não pode entrar aqui cru, porque senão ele oxida todo o nosso pavê. E se fosse morango? O morango pode ser fresco. Tá. Só picadinho. E aí eu posso molhar esse biscoito onde? Aí você molha com um pouquinho de leite adoçado. O restante do creme, já vou colocar tudo aqui, ó. Cláudia, esse pavê, bem geladinho, ele é maravilhoso. Ele fez uma taça linda. Agora, se for muita gente na sua casa, manda ver naquela forma de lasanha. Atravessa. Atravessa de lasanha, todo mundo tem a casa. Sabe como é que é, né? É uma travessa que você usa pra fazer lasanha. Usa naquela lá e aí vai mais biscoito, fica maior ainda, né? Isso mesmo. Mas não põe muito biscoito não, tá, Cláudia? Senão fica puro biscoito. Não, não muito, mas um pouco mais, porque você sabe, tá tudo caro. E isso, porque a cobertura, Cláudia, agora decoração a gosto, ó. Agora, Roberto, você colocou o creme, colocou mais biscoito e colocou essa cobertura. Nossa, que tá dando uma... E é maravilhosa essa cobertura. É, a gente chama de falso chantilly. Pra você que não tem acesso ao creme de leite fresco, você utiliza ele. Nossa, tá com uma cara de boa. É uma delícia, Cláudia, uma delícia. Tá pronta, olha. E não vai ter perigo, porque aqui a clara... Foi aquecida, não tem perigo nenhum. Tá prontinho o nosso pavê, ó. Geladeira. Linda. Serve bem geladinho. Vai gelar, gostoso, que eu vou te comer daqui a pouco. Fica bem geladinho. Tá prontinho, Cláudia. Que geladinho é mais gostoso. Parabéns, Roberto. Muito obrigado. Receita muito legal.